Fala rapaziada, beleza? Eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho sobre uma novidade da Marini que é o Longcast Spool, tá? O carretel raso para arremessos longos da carretilha Black Eagle. Então agora você tem a possibilidade de transformar a sua Black Eagle numa máquina de arremesso longo, rapaziada, pra pescar na natureza, pra pescar em rio, então é muito bacana. E vou falar um pouquinho sobre esse carretel e quais são os diferenciais de você utilizar esse carretelzinho aqui que vai mudar toda a sua pescaria, tá bom? Mas já aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos e aciona o sininho pra sempre ter notificações, isso me ajuda muito a produzir conteúdo pra vocês. E esse carretel e outros produtos da Marini você consegue adquirir na loja Sugoi, tá? São oito lojas físicas e também tem a loja virtual. Rapaziada, é o seguinte, o legal desse carretel, vamos começar, é que você pode adquirir ele separadamente, ele vai ser vendido separadamente. Então você tem a sua Black Eagle e quer transformar ela numa carretilha pra pescar na natureza, você pode adquirir esse carretel separado, tá? Então fica bem legal, você fica com uma Black Eagle bem versátil na sua mão. Esse é um carretel que tem capacidade de 130 metros de linha 030 ou 105 metros de linha 033, tá? Ele vem com o sistema Spinote, que é a mais nova tecnologia da Marini empregada em carretel pra você poder fazer o abastecimento rápido da sua carretilha na hora de colocar a linha. Então é muito prático, muito rápido e muito seguro. O Longcast Spool, ele é ideal pra utilização de pescarias com iscas artificiais, tá? Ele é voltado justamente quando você precisa ter uma situação de um arremesso mais preciso e um arremesso mais longo. Porque se você aliar esse carretel raso com o freio ACB e a tecnologia XDC da carretilha Black Eagle, isso transforma a sua carretilha em uma máquina de arremesso longo pra essa pescaria, tá? Então você vai ter muito mais facilidade em arremessar uma isca artificial e você vai ganhar distância de arremesso mantendo a precisão, tá? Então é muito bacana pra essa pescaria. E a grande vantagem de você adquirir esse carretel caso você vá pescar na natureza é a versatilidade. Porque a Black Eagle com o carretel fundo que vem nela é perfeita pra pesqueiro, pra pescar o tambacu, pra pescar o tambaqui, pra arremessar boia cevadeira, boia torpedo, boia pão, pescaria de fundo. Ela fica sensacional com o carretel que vem nela. Já com o carretel raso, você vai ter uma carretilha própria pra arremesso com iscas artificiais, tá? Pra pescaria de tucunaré azul, pescaria de dourado, pescaria de cachorra, pescaria de trairão. Então você tem versatilidade em uma carretilha só. É só você mudar o seu carretel, tá? Então é um vídeo bem rápido falando um pouquinho sobre essa novidade que é o Longcast Spool, carretel raso para Black Eagle, tá? Carretel projetado pra longos arremessos, tá? Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. E vocês encontram esse carretel, a carretilha Black Eagle e outros materiais da Marini na loja Sugoi, tá? São oito lojas físicas e também tem a loja virtual pra você poder comprar o seu material de pesca no conforto da sua casa. Tamo junto! Espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e ótimas pescarias! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho